Fala, moleque! Oi, Didi, tranquilo? Ei, o jogo deu bom ontem, hein? Vi que tu postou que deu jogão. Cara, deu jogão, deu jogão. Cara, ontem bagunceite. Meti caneta, dei elástico no ar, lambreta, até drible que não existia, eu inventei. Que isso, hein? Ó, semana que vem eu vou ir jogar sem falta, hein? Daí a gente joga junto, pô. Semana que vem eu não vou. Não vai? Semana que vem eu vou estar machucado. Vai estar machucado? Mas como assim? Tá prevendo futuro agora, moleque? Futuro de jogador. Eu sinto bem a minha muscula, então semana que vem eu não vou estar bem. Quem sabe na outra, na outra aí, quem sabe a gente joga junto. Tá, Didi? Vou nessa aí, tá? Valeu, 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 valeu. Fala, moleque! Fui muito, cara! Tudo certo, pai? Futebol? Futebol tá sempre comigo, né? Cara, deixa eu te contar. Ontem tu não foi no jogo, meti 9 gols, pai. Que isso, hein? E 3 head trick. Tô cansado até agora. Tá louco, hein? Joguei demais, joguei demais. Semana que vem eu vou ir, quero jogar do teu lado, hein? Cara, semana que vem eu não vou estar. Como assim? Cara, eu tava olhando horóscopo. Pra semana que vem não é um dia bom pra sair de casa. Ah, mas como assim? No meu signo, né? Como assim, moleque? Ah, coisa de jogador, né cara? Semana que vem eu não vou conseguir vir no jogo. Mas vem aí, vem aí que vai dar jogo bom. Tá, pai? Vou nessa aí, bom te ver aí, tá? Ah, bom te ver também. Valeu, valeu, valeu. Boa aí, Aloysio. Fala, moleque. Boa aí, cara. O que aconteceu? Não te vi mais no futebol? Ah, cara. Deu uns problemas, resolvi ontem, não consegui aparecer essa semana, né cara? Cara, ontem que tu não foi no jogo, baguncei. Não, meti 3 gols de bicicleta. Não, joguei demais. Até quando eu fui embora, o outro time ficou na porta ali pedindo foto e autógrafo. Ah, que vem eu não podia, cara. Não, eu tô jogando muito. Não, mas semana que vem então eu vou fazer de tudo pra aparecer lá. Pra tirar teu show, né cara? Vê pessoalmente, pô. Semana que vem eu não vou. Mas por quê? Ah, cara, tá pra lançar um filme aí, daí sabe como é que é, né? Vou ter que assistir Canegagaia o filme, né cara? Sim. Aí eu não vou conseguir ir. Entendi, mas que pena, moleque. Não, não, não. Mas quem sabe? Não, mas tem outras. Ou na outra, tá? Não, show de bola. Vou te ver aí, tá? Valeu, Aloysio. Valeu, valeu, valeu. Eee? Essa vez do churrasquinho aqui que tu prometeu até agora nada. Até agora nada, né? Só porque é uma conversa, né? Sim, tá louco. Fiquei sabendo que o goleiro destruiu com o jogo, hein? Aquele que eu não fui, disse que ele cartou, fez gol e tudo mais. O goleiro, Didi? Tá louco, o goleiro nem foi no jogo. No dia que eu não fui, ele disse que fez hat-trick. Mas nesse dia eu fui e ele nem apareceu no jogo, pô. Uma coisa até estranha. Olha, eu encontrei ele e ele falou que destruiu com o jogo essa semana. Não, mas acabou com o jogo, jogou muito certo. Não, não, não. Não, ele tá de migué, ele tá de migué, pô. Não, já sei. Vamos aprontar uma pra ele. Vamos, vamos. Vou ligar pra ele. Vou marcar um joguinho, dizer que é um joguinho fácil. Quando é jogo fácil, ele quer aparecer. Vou ligar pra ele dizer que é um joguinho fácil e vou dizer que vocês não vão. Mas vocês aparecem lá ali, vamos ver. Tá, vamos ver. Tá, show. Vamos, vamos. Liga pra ele. Fala, boleiro. Tá na boa? Olha só, olha só, pai. Calma aí. Seguinte. Semana que vem um joguinho fácil pra ti com meus parentes. Só com meus parentes. Bora? Não, não, não. Os green não vão aí. É só a galera que nem sabe jogar, nem sabe chutar uma bola direito. E eu sei como tu é diferenciado e tu vai gostar de jogar. Não, eles não vão, eles não vão. Nem convidei, nem chamei eles. Feito? Beleza, marcado então. Te espero, hein. Tô. 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 Valeu, valeu, boleiro. Ah, hoje eu vou dar show, pai. Hoje eu... Ué? Será que é nesse lugar o jogo? Mas o que eles estão fazendo aí, cara? O que vocês estão fazendo aí? A gente veio jogar e veio te ver jogar, né, papai? Mas o Didi disse que era um jogo com os parentes dele, um joguinho de boa e tal. E aí, boleiro? Ele tá pipocando já, nem começou o jogo, cara. Não, não, não. Não é isso aqui. Me falaram outra coisa, né, cara? Nem sabia que vocês iam estar aí. Vamos jogar que o jogo é bom. Vamos, vamos, vamos. Tá cheio. Vamos, vamos, vamos. O jogo é bom, cara. Vamos, boleiro. Foi, foi, foi. Vem, vem, vem. Ei, boleiro. E aí, boleiro? Vamos, boleiro. Passa a bola, boleiro. Bola no peito fácil. Bola no peito fácil. Que maneiro. Passa. Vou atrás, passa, passa. Faz, 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 moleiro. Vai, velho. Vai, velho. Ô, boleiro. É com a mão, moleiro? É com a mão? É com a mão, moleiro. Vamos, é com a mão, moleira? É com a mão? Vem, vem. Lança, 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 lança. Meu Deus, boleiro. Vamos. É só fazer, moleiro. Vem, moleiro. Vamos fazer esses gols, cara. Livre. Aquele dia eu te encontrei e disse que destruiu com o jogo, tinha dado drible que nem existia e agora faz isso. Pra mim tu falou que fez hat trick e hoje não fez nenhum. Pra mim falou que fez gol de bicicleta, destruiu com o jogo, acabou com o jogo. Cara, nem sempre o cara vai estar num dia bom. Hoje eu não tava num dia bom. Ah, sai daí. Cara, quer saber? Eu vou pra casa, não vou ficar citando coisas de vocês que não jogaram em lugar nenhum. Sai daí. Até parece que vocês jogaram um monte aí. Joga bem, mas ninguém aparece. Já vou avisar, semana que vem eu não vou poder vir também. Ainda bem, ainda bem. Vem pra isso aí, nem aparece mesmo. Vê se paga a quadra pelo menos. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixado teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde...